A tecnologia tem sido importante para os povos indígenas que tem se apropriado cada vez mais dessa ferramenta como forma de a gente fazer com que as pessoas compreendam, não só a nossa cultura, que compreenda que cada uma é cada uma, mas também como forma de denúncia, como forma de passar para outras pessoas aquilo que a grande mídia não passa. Então isso tem sido uma ferramenta riquíssima para alguns dos povos indígenas, especialmente alguns que moram na região nordeste, na região sudeste, onde isso tem sido bem mais rápido. A grande parte dos povos indígenas, dos mais de 230 povos, parte não aceita algumas novas tecnologias, e isso de alguma forma, não vou dizer que isso tenha atrapalhado, mas tem diminuído a velocidade, por exemplo, de denúncias que podiam sair com mais velocidade e as pessoas tivessem acesso com mais rapidez, isso termina tendo um problema. Por exemplo, algumas comunidades, por exemplo, se tivesse internet, facilitariam ou salvariam vidas quando alguém estivesse muito doente e passasse um e-mail, por exemplo, para a cidade, e aí teria um avião, por exemplo, disponível para pegar essa pessoa. Então a tecnologia tem os seus bens e tem os seus males, nós sabemos disso, e temos o cuidado de utilizar isso de forma que seja uma forte aliada para as nossas conquistas.